Música Sobrou pra cebola, lateral, vai jogando no meio, olha o toque, volta a bola, equipe do Atlético na entrada da área, olha o chute, guardou! Gol! Gol! É do Atlético! É de balada, jogador balada faz o primeiro gol do campeonato, Xangrandense 2022! Gol embalada, domina, faz o cruzamento, a barra tá limpa, vai Paulinho, vai gol! Gol! É gol do Atlético! Pau, pau, Paulinho, é Paulinho nele! Se a bola é recuada, o goleiro segura, sobrou pra Paulinho! Gol! Guardou! Gol! É do Atlético! E vem com ela a equipe do Nacional e manda a bola pra frente, vem com ela Gugu, faz o lançamento, lá vem Léo Amaragim, vem tocando, lá vem Menor, dominou, tomou a bola, balada, guardou! Gol! 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 É do Atlético! É do Atlético! Lá vem Menor! Gol! É do Atlético! Gol! Gol! Vai pra galera Menor! Vai pra galera Menor! Faz o quinto gol da equipe do Atlético! Virou goleada! Olha o chute! Guardou! Gol! Gol! É do Atlético! É do Atlético! É do Atlético! É o terceiro de balada! E que bela jogada de Menor! Desde o seu campo de defesa, vai sair do goleiro! Menor, tocou, batou, guardou Gol!